Música O outono e inverno já deu as caras e chegou a hora de renovar os pijaminhos, os chinelinhos Posso mostrar esses antes? Olha aqui gente, que fofura! E além deste aqui, olhem este aqui com cor ecológica e pelezinha dentro que deve ser uma delícia, não é? Tem um pedacinho de salto antiderrapante, então são vários modelinhos de chinelinhos E vão chegar mais, né? Mais, não é? Além disso tem os masculinos também, mas hoje a Sandra separou pijaminhas femininos, não Pijama feminino porque ainda as camisórias não chegaram. É, e eu vou mostrar antes de como são os femininos, esse masculino aqui. E vocês sabem quanto, gente? 125 reais E tem aquele azul jeans que é muito bonito também. Tá lindo! Eu adorei! O que você separasse para nós hoje, Sandra? Eu separei tudo isso aqui. Então vamos lá. Eu vou mostrar e tu vai falando. Esse daqui é algodão com calça. Com calça comprida, né? Com mensagem mais divertida. 99 reais. 99 reais. Esse daqui é a viscolaica. Que legal, né? Tem abutuado, que tem sem ser abutuadinho, tá? E aqui, olha que bonito esse aqui. O Liganete. Que é uma delícia. Que é uma segunda pele, não é, Sandra? Eu vendo muito bem tanto o Liganete quanto o viscolaica, são um pouco mais caros. Mas o mais caro, que a Sandra disse, sempre é um preço bom. Esse aqui já tem os botãozinhos, não é, pra quem gosta de botão. Esse aqui eu acho lindo, essa estampa. Tá lindo mesmo. E como a gente diz, esses pijamas da Sandra, eles são pijamas até pra tu ficar em casa. Bem confortável, não é? Pra assistir uma televisão. E pra sair na lua, não é? Porque essa calça aqui dá. Quase, não é? Essa calça dá pra sair na lua. Essa aqui dá mesmo. Então tem... Eu acho que esse aí igual... Ah, não. Esse aí tem abutuamento. Tem abutuadinho, é. Tá. Tem pessoas que precisam de abutuamento. Claro. Pra vestir. Olha que amor esse aqui. Esse daí eu acho lindo. Olha que calça linda. Olha que lindo, gente. Esse daqui tem as borboletas. Misturado com tigrado. Tá super bonito. Esse daqui também é ribana com... Não, e é engraçado como o pijaminha a gente tem que renovar ele, não é? Ah, sim. Uma hora que tu cansa, né? Porque quando tu vai abrir aquela gaveta dos pijamas... Esse aqui ficou... Ai, parece que é tudo já antigo. Tá feio, é. Olha que amor esse. Olha que amor esse aqui, ó. Esse aqui é um amor. Tá lindo. Bem jovem. Bem mais jovem. Olha o preço desse daqui. 179. E depois tem a versão canguru. Ai, que amor! Que também dá pra amamentar porque ele tem a abertura aqui que dá pra amamentar. Esse aqui eu tenho a impressão que ele é um pouquinho mais quentinho, mais grossinho. É um pouquinho mais grossinho. E aqui? As camisolinhas ainda de meia manga. Olha. E aqueles conjuntos de meia manga. Calça comprida e manga curta, né? Que também depois põe um hobby. Claro. E aí dá pra usar bastante tempo. Que são super confortáveis, não é? A Sandra. E esse daqui eu acho bonito. Eu não tinha posto nada. É, ele tá bem elegante. Mas ele é bem... Aquele abotoamento jaboné, né? É isso que eu ia dizer. Então ele é muito bonito. E a calça... E a piscolaica também. E a calça também. Isso é demais. É isso aí. Chegou a hora de renovar os pijaminhos. Aquela roupa confortável pra ficar em casa. O chinelinho. E andar todo mundo impecável em casa, não é? A Sandra Tessi fica aqui na Ramiro Barcelos. Na Galeria Vila Rica. Bem pertinho aqui da Praça Júlio de Castilhos. A gente quer todo mundo aqui. Porque aqui tem qualidade. Tem preço. Tem bom atendimento. Tem tudo. Tem tudo.